Fala, galera! Beleza? Estamos hoje aqui, agora, na verdade, com o Nicolas. Fala aí, Nicolas, beleza? Com certeza você tá aqui, né? Mas tudo certo. Tudo certo. Hoje a gente vai fazer as heists aqui, só vamos, velho. Sim, mas de longas, tá aí, ó. Pressione pro lado pra acessar a tela do golpe. Custo da preparação, 65 mil. Ô, Nicolas, vamos rachar aí. Não, mas pra mim não apareceu nada aqui. Tá normal? Será que eu vou? Ah, eu vou iniciar aqui, velho. Se não for... Ah lá, lá, meu Deus do céu. Tá vendo a tela se mexendo aí? Tô vendo ela se mexendo. Ah, ali na frente, meu Deus. Eita, peraí, velho. Pressione-se pra juntar-se rapidamente a equipe do golpe ou pra acessar... Não, vamos planejar, eu quero planejar aqui, velho. Preliminar, equipamento paramédico. Roube uma ambulância contendo equipamento paramédico. Ok. Tá, eu posso comprar, velho. Na verdade, eu posso comprar. É que a gente precisa de uns equipamentos pra iniciar essa preliminar. Compra eles, velho. Não, eu vou comprar. Não, não, peraí. Beleza, só que tá carregando aqui, né? O negócio que não é tão rápido assim, né, gente? Você tem o dinheiro, então compra, né, velho? Não, precisamos ir lá pegar. Paguei, velho. Que sessão... Aí, adquiriu! A gente não precisou roubar, galera. É só pagar que você ganha. Bora, velho. Agora tem como iniciar, hein, ó. Esse vídeo tá mais perdido que não sei o que. Agora foi, velho. Roubar o quê, velho? Foi. Não, a missão era simples. Era só roubar uma ambulância lá, se não me engano. Então, pra que roubar a ambulância, né? Se a gente pode fazer tudo normal. Pra que tirar da própria saúde aí do jogo, né? Do hospital. Pois é, deixa pra quem precisa. Pronto. Nossa! É, tem assim, né, velho? É direto. Olha lá, velho. Eu vou ser o paramédico aquele ali com o... Como é que é o nome daquele negócio ali? Esse tetoscópio, não é? É. É. O escoço. Acho que é. Eu sou um paramédico, velho. O que eu tenho que fazer mesmo? Você tem que ir lá no necrotério. Você tem que ir no necrotério. E recuperar os dados não sei de quem. Eu não sei. O que que eu tenho? Do morto. Você tem que roubar um helicóptero. Acho que eu... Não, eu pego uma coisa mais fácil pra fazer, né? Ah, sai fora. Bora. Ah, eu... Deixa eu ver. Eu tenho gente que não tem... Ah, eu tenho carrozinho. Cadê o cara? Pressione pra ver. Tá. Tem um carrinho. Eu tenho que pegar o carro da ambulância aqui, velho. Ó, galera. Aquela fase de preparação era só pra roubar essa ambulância. Então, né? Já roubou. Nós compramos pra não tirar do serviço público, como diz o Nicolas. Pô, velho. O cara ali pegou um carro bom? Mas é que você tem a missão mais simples. Ah, é verdade. Então a gente tem que ir lá na correria, né? É verdade. Você vai com um carro normal mesmo. Será que vai entrar no hospital, velho? Eu acho que sim, Nicolas. Olha, eu... Hum... O Trollgamer. Para de trollar aqui. Eu vou... Eu te conto, tá? Ou se quiser, vem no meu vídeo aqui, né? Dá aquele like e... E dá aquela conferida, né, velho? Vá para o Necrotério de Los Santos. Minha! Nossa! Bora. Ai! Imagina se eu cair no lago aqui. Olha que loucura. É num lugar diferente o helicóptero, velho. Pra pegar. Nunca vi que lugar ali. Meu Deus, eu me matei. Estão até na última DLC. Não, quem disse que ia ser a última, velho. É o que dizem, né, velho? O juízo final. O dia do juízo final chegou. Finalmente chegou. Ah, vira! Não, ambulância! Nossa, velho. Essa localização desse negócio aqui é ruim, né, velho? Tem que descer uma montanha. É muito ruim, velho. Olha, Nicolas, foi eu que escolhi comprar esse. Desculpa, tá? Não, eu também escolhi o mesmo. Me arrependi depois. É, eu também. Comprei achando que o mais caro era o melhor e não era. Na verdade, na vida nem tudo é assim, né, velho? Vamos lá, galera. Ó, ambulância aqui é a mil, hein? Ai, vira! Beleza. Você tá chegando perto ou falta muito, hein? Falta um quilômetro e meio. E aí? Aqui eu tô chegando já. Beleza, velho. Ai, meu Deus. O negócio é a gente ir mantendo o contato aqui, né, velho? É, contato. Com certeza. Ah, tem vidas de equipe ali, né? É, velho, só tem uma. Puts, a vida, só tem uma. Ai, vira. Beleza. 500 metros, velho. Vou chegar lá, hein? Não, eu cheguei. E agora? Espero o helicóptero se aproximar. Minha, nossa. O que eu tenho que fazer? É uma pressão, velho. Se eu errar e morrer, daí eu... Isso acaba com o vídeo, né? Você tá ligado que você estraga o vídeo. Não só você, mas todos os presentes aqui podem acabar com o vídeo. Cheguei, velho. Cheguei. Peraí, peraí. Vai pro necrotério. Cuidado que vai ter gente lá, hein? Vai? Com certeza, né? É sempre assim. O que eu tô fazendo da minha vida, velho? Foi? Ainda bem que não tem tempo isso aqui, né, velho? Porque eu tô dando umas voltas muito sem noção. Que loucura, velho. Helicóptero. Agora eu fico de olho. Ah, eu tenho que seguir o helicóptero. Pô, velho. Pra onde que eu tenho que ir? Cheguei. Entra na ambulância. Ah, WTF, jogo? Me ajuda? Ah, tem que estacionar a ambulância certinha ali. Ah. Não vai, velho. Então vai. Vamos estacionar ela bonitinha. Consegui. Calma, calma, calma. Não vai, velho. Agora sim. Entra no necrotério. Sai da ambulância, então, né? Eita, tá rolando uma cutscene. Você viu alguém, alguma pessoa aí ou não? Tem uns caras estranhos aqui, velho. Olha, aqui tá um tiroteio. Tô dentro do hospital, velho. Caraca, velho. Que da hora. Ó. Equipar e mirar em um agente estragará seu disfarce. Hum. Então você é stealth, lá. Você é tipo um agente. Você não pode chamar atenção. Exatamente, velho. Vai pra sala de autópsias. Olha os cadáveres aqui, galera. Caraca, velho. Eu tenho que revistar o corpo. Credo, mano. What the fuck, galera? Vasculha os corpos. Isso é uma loucura. Credo. Tá, eu acho que o cara achou. O que é aquilo, gente? Meu Deus do céu. Caraca, velho. Aqui tá um tiroteio que você não tem. Noção, velho. Tá uma guerra. Meu Deus, eu vou morrer. Ok. É, não tava no primeiro andar. Eu vou ter que subir mais um andar. Mas então você não tem chance de morrer aí, né? Por enquanto não. Mas tá cheio de agente do Phoebe aqui nas portas. O bagulho aqui tá meio... O cara que tá comigo aqui é loucão, velho. Ele vai sem medo. Credo. Calma. Vamos lá, velho. Tem que tomar muito cuidado aqui. Entre na sala do legista. Ó, meu amigo. Eu só quero falar nada, mas... Ué? Aí, tô quase terminando por aqui. Tá de palhaçada comigo que tem que subir. Ah, tinha que descer. A gente subiu. Não. Não, tem que subir mais ainda. Cara, tem que subir, eu acho. Onde que é a sala do legista, velho? Ah, aqui é outra escada. Boa. Ah, ali tá o último carinha. Foi. Olha, aqui eu acho que acabou. É? Uhum. Parece... Ah, era mais simples isso aqui do que... Ai, meu Deus do céu. Aqui é restrito, velho. Vai, eu não quero dirigir isso aqui, não. Eu dirigi, hein. Dirige, pode dirigir. Pera aí, velho. Não sei se eu tenho que matar os caras agora. Bora. Matei. Eita boa. Nossa senhora, tirou o tempo. Olha, eu tenho que ir pro necrotério também, velho. Ajuda, velho. Ah, eu tenho que pegar vocês aí agora. É, velho. É, porque o bicho tá pegando aqui, ó. Caralho, que da hora, mano. Rapaz. Nossa. Ai, meu Deus. Calma. Onde é que vocês estão? No hospital, né, velho? Sim, sim, sim. Tá, marquei já. Tá indo pra aí. Cara, vocês não terminaram ainda, né? Já. Como que a gente sai? Baixa os dados do laptop. Baixa aí, mano. O cara tá baixando os dados. Tá baixando? Tá. Vocês vão... Ah, mas agora será que eu pouso embaixo ou pouso em cima do hospital, velho? Ah, não sei, velho. Ah, eu tô na parte de cima. Não, não. Eu não entendi ainda onde é que eu tenho que pousar. Desça até a saída. Tá escrito pra descer até a saída. Ah, então vocês vão... Ah, mas vocês não tão no hospital, nada. Vocês vão em outro lugar. Não, filha da mãe. Sai fora. Ah, ali. Eu vi vocês ali, eu acho. Não, 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 não. Boa. Nossa senhora, velho. Aliás, você tem um helicóptero aqui? Eu não tô vendo nada, velho. Eu tô na escada agora. Eu tenho que descer. Ah, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, sim. Tá vendo? Sim. Aí, só vim aqui. Tem um cara aí na saídinha, eu acho, hein. Tá insana a parada aqui, velho. Ainda bem que eu... Eu tô vendo. Eu acho que eu vou ir dar apoio, velho. Desconsegue? Não, não. Não, não. Fica aqui, tem medo de morrer, velho. Não, eu vou ir aí dar apoio. Pera aí. Ah, calma. Não, tá tranquilo, velho. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vocês saíram por trás, mano. Não, quase morri. Puts, pior que eu quase morri mesmo, velho. Não tô brincando. Pronto, ali na saída tá limpo, velho. Só vim por aqui pela frente. Dá pra vir pela escada aqui? Dá. Então, só vem, velho. Calma, 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 velho. Tá cheio de agentes aqui no caminho. Será que tem como entrar? Ai, caramba. Não, eu morri. Filha da mãe, o cara... Morri sim. Mas calma que eu tenho. Ah, mas agora você não vai sair ali fora. Isso aí, isso aí. Foi boa a tua morte. Foi nada, velho. Você nasceu lá dentro. Eu nasci lá dentro. Eu tô perdidão aqui. Ah, eu tenho que descer de novo. Calma, não morre, hein? Não pode morrer, velho. Sai fora, velho. Oh, matei um cientista aqui. Nossa, velho. É muito perigoso qualquer pisa em falso que você morre. E o jogo não tá nem aí pra você, tá ligado? Ai! Nossa! Não morre. Tem muitos ali, velho. Caraca, então tá minha senhora mais complicada que a nossa. É, velho. Peguei um negócio que dureza, hein? Pessoal, eu já vou na equipe dos fracos... Dos fracos... Boa, saímos, velho. Saíram? Tá vendo o helicóptero lá do outro lado? Meu Deus do céu. Vocês saíram lá na outra ponta. Puts, velho. Como assim? Recupere-se... Hã? Vem aqui, velho. Tá ali o helicóptero. Tô tentando, tô tentando. Ai, tá cheio de polícia. Vem... Ai, como que sai daí, velho? Ah, achei, achei a saída. Aqui, ó. Bem rápido, gente. Vamos tudo morrer, cara. Vem. A polícia, a polícia. Vem rápido. Entra, 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 entra. Tô tentando, velho. Tô indo, tô indo. Entrou? Entrei. Entra, mano. Sei lá se eu entrei, velho. Vai, vai, sobe, 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 sobe. Ai, meu Deus do céu. Graças a Deus. Meu Deus, gente, que loucura. Vai embora, velho. Minha Nossa Senhora. Tomara que a gente não morra aqui, né? Tô nervoso, gente. Que missãozinho, hein? Calma. Eu posso atirar daqui de cima, boa. Atira, mano. Atira, hein? Todo mundo que estiver por aí. Boa. Uh, primeira missão foi, hein? Foi um, olha. Não, ainda não terminou. A gente pode morrer aqui. É, e eu já desperdicei a vida da equipe. É isso que você quiser? Não, mas a gente pode morrer todo mundo explodindo um helicóptero, velho. Isso é o meu, sabe? É pior ainda, né? Deixa eu ver pra onde que você tem que ir, velho. Isso é muito longe. Não, não é tão longe, não. É perto? É. É lá no aeroporto. É lá no aeroporto. É lá no aeroporto do Trevor ou não? Não, é antes. Aí, já tá de boa, velho. Já... Já despistou. Aí, já era. Tem que se livrar dos tiros, velho. Ah, não, 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 não. Ah, olha o copo dela lá em cima, meu Deus. Deu. Boa. Despistou a polícia? Não, ainda não. Não tem como ligar pro Lester, velho. Não, ele tá falando com a gente aí, velho. Nem precisa nem ligar, né? Não, ele podia dar um suporte, né, mano? É, Lester, quando a gente precisa, velho. Como assim? Nossa, que demora, hein, pra perder três estrelas, hein? Tá demorando demais. Acho que agora, hein? Desvia, desvia. Aí. Desvia. Aí. Sumiu. Boa. Aí, boa. Leve o Savage para o ponto de entrega. Olha lá. Tá vendo o sinalizador lá embaixo? Tô vendo. Caraca. Eu acho que a gente conseguiu, hein? Também acho que foi simples, hein? Mas foi uma... Só uma pessoa morreu, né, gente? Mas vamos deixar baixo aí o esquema. Será que é o... Isso é o matado do mundo aqui agora, hein, mano? Imagina só. Olha, seria trágico, hein? É difícil pousar helicóptero, mano. Não sei pousar helicóptero. Nossa, agora sim, velho. Boa. O que é aquele pontinho vermelho? Tem alguém querendo caçar a gente. Chegamos. Calma. Eita, o que é isso, velho? Não tem trem de pouso aí, não? Meu Deus. What the fuck, velho? Para, velho. Tá me deixando nervoso. Para. Não tem trem de pouso. Nossa, que senhor. Que senhor detalhe. Calma, cara. Quanto explodiu o helicóptero, gente. Pô, aí não, hein? Não é novo. Aê, tem que ser assim a sua ave, velho. Boa. Completa logo a missão antes que dê alguma coisa de errado. Ah, a missão de planejamento. Ah, eu recebi bronze. Eu fui pior. Olha o cara, esse platina lá, mano. Como assim? O cara é insano, hein? Boa, gente. Foi difícil. Bom, galera. Essa primeira parte aí foi... Deu tudo certo, apesar de algumas coisas. E é isso aí. Vamos para a próxima no próximo vídeo. Valeu. Falou. Falou, Nicolas. Falou. Não esquece o like, gente. Fui. Fui.